Meu nome é Eduardo Lirman, eu sou médico-psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Faze. Hoje vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre essa situação da pandemia no que diz respeito à saúde mental. Existem vários aspectos importantes que a gente precisa abordar. Eu vou começar exatamente pela questão de ser uma pandemia, ou seja, algo que está espalhado pelo mundo inteiro e que tem proporções como a humanidade, pelo menos a que nós temos hoje em dia, não assistiu. A última grande pandemia aconteceu há 100 anos atrás, todo mundo já deve ter ouvido falar na gripe espanhola. Foram mais de 50 milhões de pessoas mortas no começo do século XX. E, ao longo dos anos, houveram algumas epidemias, mas nunca uma pandemia novamente como essa. Então, já passamos pela varíola, pelo sarampo, pela poliomielite, passamos por várias situações epidêmicas, mais recentemente, influência, H1N1, coisas que todo mundo ouviu falar, que está bastante diferente no quadro atual. Exatamente essa repercussão mundial, o número alarmante de óbitos de pessoas contaminadas, de pessoas com quadros mais graves, graças a Deus, a maioria com quadros mais leves. E isso já traz uma questão que a gente chamaria de uma questão de saúde mental social. A sociedade, não apenas um ou outro indivíduo mais suscetível, mas a sociedade como um todo, ela, obviamente, está apreensiva, ela, obviamente, está com medo, ela, obviamente, está bastante tensa, sob vários aspectos, não apenas com a questão do adoecimento, a gente sabe disso, mas esse é o principal aspecto. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem reações psicológicas e podem ser consideradas normais nesse momento, e que não devem ser confundidas com doenças mentais ou agravamento das doenças mentais que, eventualmente, alguém possa ter. Então, nós temos a questão de estarmos vivendo sob a sombra de algo que a gente ainda não sabe direito até onde vai chegar. A gente vai começar falando das pessoas que nunca tiveram absolutamente nenhum problema no que diz respeito à sua saúde mental e que, eventualmente, possam desenvolver algum quadro ou que seja esse o momento da eclosão de uma crise, de um primeiro episódio, e a gente vai, desde os transtornos de ansiedade, na verdade, seriam os principais quadros que podem surgir tão dentro do grupo dos transtornos ansiosos, incluindo o transtorno do pânico. A gente tem os quadros depressivos também, que a gente tem que estar muito atento com o surgimento dos quadros depressivos. Estar em casa, ter a sua rotina habitual, ter mudado, convivência maior com a própria família, isso pode modificar muitos aspectos da vida psíquica, da vida psicossocial de uma pessoa. Então, não poder sair ou se sair, sair de máscara, manter a distância, ter todas essas preocupações o tempo inteiro, faz com que a gente se lembre o tempo todo que nós estamos em risco. E isso pode gerar em algumas pessoas, como eu falei, os primeiros sintomas de quadros, principalmente quadros de ansiedade e quadros de depressão. Para aqueles que, infelizmente, enfrentam a própria doença, a gente tem sempre a possibilidade e o dever, até, eu diria, de dar o suporte psicológico a essas pessoas. Porque o simples fato de se constatar que se tem a notícia, que se é portador do corona, pode trazer também uma situação de estresse muito forte para a pessoa, pode trazer um sentimento de culpa muito grande, porque ela vai passar a ser uma pessoa que, obviamente, terá medo de ter contaminado outras pessoas, de ter contaminado familiares, de se sentir responsável por isso. Hoje em dia, não existe como a gente definir que essa ou aquela pessoa, mesmo os profissionais da linha de frente, são os responsáveis maiores pela transmissão. Isso não existe mais. Todo mundo sabe que já tem algum tempo que a contaminação é o que a gente chama de contaminação comunitária. Então, de onde veio, ninguém mais tem como precisar. Mas o ser humano tem essas características, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que tiveram, já tiveram e já saíram. E eu tenho colegas que já pegaram a doença e, graças a Deus, recuperaram. E que, eventualmente, podem sofrer discriminação. Mais uma fobia aí que se desenvolve, mais um preconceito que pode surgir nesses próximos tempos. Como eu falei, o sentimento de culpa e o transtorno do estresse pós-traumático para aquelas pessoas que, eventualmente, ao terem contraído o coronavírus, possam, graças a Deus, ter se recuperado e voltado para suas casas, etc. Mas, talvez, tenham ficado bastante traumatizadas com o risco de desenvolverem quadros mais graves da doença e poderem, ou seja, estiveram diante do risco do óbito, que é o que vai caracterizar o desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático. As pessoas que tiveram contágio ou que tiveram parentes com contágio e que, eventualmente, perderam, inclusive, pessoas por causa disso, a gente tem que prestar muita atenção no luto dessas pessoas. Obviamente, esperado e bastante dolorido, mas que também pode vir a se transformar num quadro que precise de uma atenção psicossocial, psiquiátrica, psicológica, mais contundente e mais presente. Existe agora o grupo que já é o grupo que já tem um quadro psiquiátrico diagnosticado e que já faz o tratamento. É claro que esse grupo é um grupo mais vulnerável, por todos os fatores que eu falei anteriormente, que atingem a sociedade como um todo ou que vão atingir grupos de pessoas que nunca tiveram quadros psicológicos ou psiquiátricos. Existe o grupo que já tem o tratamento feito e é muito importante que esse tratamento não seja interrompido de maneira alguma. O Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina, eles já, há cerca de três ou quatro semanas, se não me engano, já autorizaram a teleconsulta para a medicina de uma maneira geral, não especificamente só para a área da psiquiatria. O Conselho Federal de Psicologia já há muito tempo autoriza as terapias por teleatendimento. E agora, nesse momento, uma questão emergencial, foi liberado também o que a gente está chamando da teleconsulta na telemedicina. Lembrando que a consulta presencial é essencial, principalmente nos pacientes de primeira vez. Nenhum médico de nenhuma especialidade pode atender uma pessoa por teleatendimento pela primeira vez, ou seja, se é a primeira consulta, ela obrigatoriamente tem que ser presencial. Se o paciente estiver apresentando algum tipo de desestabilização do seu quadro, a consulta tem que ser presencial. Ou seja, na verdade, apesar da possibilidade da teleconsulta, a teleconsulta na medicina, na psiquiatria, ela só deve ser feita nos pacientes que estão estabilizados. E é fundamental que ela permaneça existindo. Ou seja, não deixar de ir ao médico. Como eu falei, o grupo já é um grupo mais vulnerável. Ele é um grupo que já tem os diagnósticos feitos, ele é um grupo que já faz uso de medicamento. É bom aqui ressaltar que os medicamentos psiquiátricos não têm maiores interferências com a própria doença. eles não debilitam o paciente, começam a surgir várias histórias que não são verdadeiras. Há que se ter cuidado com alguns tratamentos que estão sendo sugeridos como tratamentos para o COVID-19, que você deve sempre consultar seu médico para saber sobre a interação medicamentosa. é fundamental que os médicos estejam informando seus pacientes a respeito de interações medicamentosas. Nunca se mediquem, nunca se auto-mediquem. E é claro que o paciente que já tem um transtorno psiquiátrico, se ele estiver sendo acompanhado, ele está no mesmo grupo do restante da sociedade que não tem problema psiquiátrico. Ele está estável. Agora, ele tem essa vulnerabilidade, ele é um pouco mais frágil e pode ser que sejam necessários. Os ajustes de doses estão mais vulneráveis a ter um transtorno de pânico. Agora há pouco, mesmo antes de começar a gravação, recebi o telefonema de um paciente que tem um quadro bastante ansioso e ele estava preocupado se ele viria à consulta, não viria à consulta. Se ele sai, ele não sabe mexer no computador direito, ele não fica à vontade com o computador. Então, a gente ainda tem que lidar com uma ansiedade da pessoa saber mexer nas novas tecnologias, saber lidar com o computador, o smartphone, e por aí vai. A gente não deve deixar de fazer o nosso exercício físico diário. É fundamental se alimentar bem, procurar se alimentar melhor, já que a gente estava fazendo comida em casa, agora o ideal é que a gente procure uma boa alimentação e não deixe de fazer exercício físico, não deixemos de tomar nossos medicamentos. e daqui a algum tempo isso tudo passe. é um Legenda Adriana Zanotto